Sim. E a segunda pergunta é sobre crescendologia, logo a primeira, o crescendo dos patamares evolutivos das consciências. O problema todo é o seguinte, é a gente pensar que cada nível que você está dentro da escala evolutiva, ele significa que tem um menos e um mais. Então, por exemplo, você está no local, tem um que você deixou antes e tem um outro que você vai galgar agora o próximo degrau, a próxima etapa. Entende? Então, é isso aí que nós queremos chamar nessa história. Patamares evolutivos da consciência. Você vai crescendo. Então, é só olhar aquela listagem lá da escala evolutiva das consciências. Obrigada.